A gente vai dar prosseguimento nesse projeto, digamos assim, dentro do nosso canal de discutirmos um pouco sobre a parte da escrita científica e como termos mais sucesso de êxito na publicação de um artigo científico. A gente já publicou três outros vídeos, acho que de aspectos mais gerais em relação a ferramentas de busca, em relação a softwares, ferramentas de verificação de plágio, autoplágio, etc. E nessa apresentação de hoje, eu vou me ater a quatro aspectos desse conjunto de itens necessários ali para a publicação do artigo científico. Uma vez mais, esse vídeo é endereçado especialmente àquelas pessoas que não têm muita experiência com a questão da publicação científica e também não visa substituir eventuais disciplinas de metodologia científica. Realmente é uma forma bem direta de dar algumas dicas, especialmente para aquelas pessoas que não têm tanta experiência com a publicação. Bom, então em relação ao título, o que é que a gente poderia citar como principais dicas? Primeira coisa, procure evitar títulos excessivamente longos. Então, o título deve ser atraente para quem vai ver ali numa busca, numa leitura do seu artigo e ele deve conter a essência do que foi investigado e o que trata daquela presente contribuição. Mas muitas vezes a gente não consegue transformar tudo isso em uma única coisa do título. Então, evitemos títulos excessivamente longos, da ordem de duas, três linhas, por exemplo, ali com o tamanho 14, etc. Acho que 12 ou 14. Acho que dá para, de uma forma geral, contemplarmos os objetivos e a principal motivação ali da nossa pesquisa. Evite também o uso de siglas, a não ser que sejam de amplo conhecimento na área. Então, por exemplo, se você criou uma determinada sigla ali para explicar o seu artigo, não coloque essa sigla que não seja de amplo conhecimento ali no título. Ou seja, você dê muitas vezes a denominação da sigla e em seguida coloque ela entre parênteses. Isso aí não há nenhum impeditivo. Desde que você coloque de forma clara para que o leitor, ao ler o título, ele não tenha nenhuma dúvida acerca do que se trata ali aquela presente contribuição. Isso aqui é muito importante, que eu já falei anteriormente. Ele deve representar o trabalho, mas não precisa conter tudo o que foi investigado no trabalho. Que muitas vezes é um erro de, no título, o estudante, o pesquisador, ele querer abranger tudo o que foi investigado no título. E tornando excessivamente longo, o que não é interessante. Isso são algumas dicas bem atuais e cada vez mais presentes nas contribuições de despertar a curiosidade do leitor. E a gente vem observando títulos bem inusitados nos artigos recentes. Obviamente que não cabe a mim trazer todas essas possibilidades, mas eu vou apresentar aqui algumas formas que podem ser trabalhadas por vocês em relação ao título. Imaginemos que isso aqui seja a forma mais comum de um título, por exemplo, em um tema atual, avaliando a questão do COVID-19. Por exemplo, do título ser efeito, muitas vezes impacto, muitas vezes avaliação, das condições de saneamento no combate ao COVID-19. Isso aqui é uma coisa mais comum, que eu vou chamar assim. Mas a gente pode trabalhar de formas também menos comuns, e que muitas vezes possa despertar esse interesse ali do leitor. Por exemplo, de uma forma mais afirmativa, como as condições de saneamento impactam consideravelmente no combate ao COVID-19. Isso poderia ser perfeitamente um título em substituição a esse mais comum, que eu mencionei anteriormente. Ou a gente pode, muitas vezes, trabalhar num caráter mais interrogativo. Por exemplo, existe uma relação entre as condições de saneamento e controle do COVID-19? também é uma forma interessante e bem atual que muitos colegas aí vêm utilizando para exatamente despertar esse interesse aí da leitura do seu artigo, tá? Até mesmo na questão da divulgação aí nas redes sociais, etc. Ok? Bom, em relação à outra parte, que são as palavras-chave do inglês de keywords, portanto, elas são extremamente importantes para que, nas ferramentas de busca, ali o seu artigo apareça. Então, isso vai fazer com que haja um aumento da visibilidade ou da possibilidade de visibilidade da publicação e, obviamente, subsequente citação do seu artigo, que é o objetivo maior de quem publica, é exatamente ter o máximo possível o artigo citado. Eu sempre recomendo isso, né, que a gente pegue ali os principais artigos que foram citados por você naquela presente contribuição e que você observe as palavras-chave citadas pelos seus colegas, né, pelos artigos citados ali no seu artigo científico, tá? E aí você vai conseguir conceber, listar de uma forma mais clara e de uma forma mais objetiva a questão das palavras-chave para estarem correlacionadas com essas demais literaturas citadas aí no artigo, ok? E sempre eu trabalho de uma... na questão das palavras-chave, eu sempre trabalho de palavras-chave de caráter mais geral seguidas das de caráter mais específico, certo? Então, acho que com isso você caracteriza melhor a questão dos tópicos cobertos no seu trabalho, primeiro tópicos mais gerais e, às vezes, tópicos mais específicos.